A temperatura já começou a cair no continente europeu e o frio está surpreendendo por chegar antes do tempo. É o inverno europeu que já dá sinais. De Berlim, nosso comentarista Flávio Aguiar fala sobre a próxima estação na Europa, que segundo previsões, será rigorosa. Aquilo que foi o terror das tropas de Napoleão Bonaparte no século XIX e também o terror das tropas nazistas de Adolf Hitler no século XX está chegando prematuramente aqui no continente. Trata-se do inverno europeu. Estamos ainda em pleno outono, mas as temperaturas em grande parte da Europa já estão muito baixas. Aqui em Berlim, por exemplo, nós temos tido dias com temperaturas já beirando zero grau e algumas manhãs negativas e durante o dia não passando de 5, 6 graus positivos. Ainda não ocorreu a queda de neve, embora tenham até previsto por alguns dias a possibilidade de uma chuva congelada. Mas existem outros lugares aqui na Europa onde a neve já se fez presente de maneira até espetacular. Estocolmo, por exemplo, passou os últimos dias na Suécia debaixo de neve, com trânsito interrompido, problema de circulação para escolas, etc. E o SINC, na Finlândia, a mesma coisa. E também, surpreendentemente, o inverno se fez presente com muito rigor já na Inglaterra, onde nessa época do ano as temperaturas não costumam ser tão baixas e a neve também não é tão presente, mas dessa vez já apareceu também por lá. As previsões para esse inverno agora de 2016, 2017, dos meteorologistas, são previsões de rigor, muito frio e bastante neve. De modo que quem estiver pensando em viajar para cá nessa época do ano, é bom ir desenterrando os sobretudos, os cachecóis, as meias grossas, as luvas, os gorros, para se preparar para uma viagem que promete realmente paisagens espetaculares, por um lado, e também congeladas por outro. É bom também tomar muito chá de limão e se precaver com vitamina C, sobre outras formas. Flávia Guiar, para a TVT, direto de Berlim.